Esse tratamento convencional, ele vai incluir modificações no estilo de vida, então todas as orientações que são feitas em relação à modificação da dieta, ao início de prática de atividade física, estão relacionados a estudos epidemiológicos que evidenciaram uma correlação entre indivíduos que não praticavam atividade física e que tinham alimentação baixa no consumo de fibras, serem mais constipados. É interessante, uma dieta rica em fibras, recomenda-se uma ingestão diária de pelo menos de 25 a 30 gramas ao dia, de preferência são fibras solúveis como pectina, gomas, mucilagens e polissacarides reserva. Nesse contexto de dieta, embora sejam poucos ainda os estudos clínicos que avaliaram o impacto da dieta low FODMAP no tratamento da constipação, a gente tem vários trabalhos já mostrando que pacientes com síndrome do intestino irritável parecem responder muito bem a essa estratégia, principalmente quando eles têm um padrão ali constipado. A prática de exercícios físicos são algumas das modificações no estilo de vida importantes. E quando só essas modificações no estilo de vida, que também inclui a ingestão de mais líquidos, não é suficiente, há também a possibilidade da terapia farmacológica, que vai incluir alguns tipos de laxantes osmóticos, estimulantes, agentes pró-secretores e agonistas serotoninérgicos. Então é muito importante, sempre que o paciente já se automedica, já faz uso há muito tempo de laxantes e tem a vontade de não mais fazer esse uso e tentar realmente resgatar ali o seu reflexo, o motor, que a gente possa estimular o desmame de laxantes, tendo sempre em vista os impactos que no longo prazo pode causar também a nível intestinal. Tchau!